Música 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 Pega a camisa Ai, ai, ai Um presente de tchau Pra mim Pra vocês Pega a camisa Pega a camisa Ai, ai, ai Um presente de tchau Pra nós Preserca essa grande Amor Só quero se agradecer A beleza de um povo Pega a camisa O vento soa Meio da mar Contigo no tarde Para de olhar pro céu E o seu nome Engrandecer Pega a camisa 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 Música Pega a camisa Pega a camisa Pega a camisa Pega a camisa Se arrependeram na lua de luar Vem no travo Isso que é sério Não vai acabar Já na cruza, Senhor O que seus filhos irão voar Pra dar o fim Da dor da matureira Ai, ai, ai Um presente de dia pra nós Preserve 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 a natureza Ai, ai, ai Um presente de dia A natureza é presente de dia Inreprecíveis Que sejamos irreprecíveis Cidadãos do céu Cidadãos respeitadores A natureza é presente de dia A natureza é presente de dia O que é que nós E as suas filhas